Com certeza. Eu acho que se ocorrer alguma mudança, pode ser que eu troque ali de novo nessa questão entre Keynes e Safira. Até por conta que o Vasco vai jogar todas as suas cartas iniciais e tentar uma pressão violenta em cima de nós. Então o Keynes é um jogador mais técnico, um jogador com uma outra capacidade para se definir um jogo. E o Safira é um jogador voluntarioso que ajuda a recompor, marca mais do que o Keynes, então faria essa opção para isso. E aí ele tem uma velocidade a mais no contra-ataque também até para surpreender. Então foi a única mudança, mas acho que em outros setores não tem o porquê mexer, até porque todos os jogadores têm ido bem e correspondido muito bem.